MTS, tocar na produção, é o rap nacional Tamo preparado, pra qualquer conflito Treinado, engatilhado, contra os gambé maldozou Retorza, engravata, dos políticos Nós tá treinado, calejado, dessa termagogia Se tem partido, fodendo partido, acabou a Gozolândia Cabe a nós, brasileiro, eu sou guerreiro Então, acorda gigante, vamos tirar o nosso país dessa orgia Um salve a pátria nossa, nós já nadou na lama Lá em Mariana e não queremos nadar na bosta Ô, pátria amada, Brasil O rap é minha arma engatilhada Pra quem tentou contra os nossos e não conseguiu Um salve pro vandalismo, um salve pra reivindicação Respeito a minha história, que veio da pré-história O protesto da nove velhos cola, um salve pra devastação Um salve pro meus irmãos de tinta Se o lema é o vandalismo, então solta o jet que nós arrisca E se arrisca, pra risca, porque esse é o nosso lema Se o Zé Povinho recalcado, querer me atrasar Arrumou problema, é senhora OZ Na rua eu tô bolado, no rap eu tô treinado E os meus versos na mente do pé de breque Calça estrago como um tiro de Glock Um tiro de Glock Sobrevivemos e vivemos em meio ao caos Mas eu nunca vou aturar caô Contra o sistema rimar, é uma arma letal Então me chame de atirador Morre mais um no meu bairro que um fardado pela saco Apenas mirou, atirou e me perguntou O foda é sempre ouvir dois papos Foi atingido voltando cansado Do trabalho ou foi por causa da sua cor As verdades no gueto sempre silenciou Sempre silenciou Pra eles atirarem, tirar uma vida é fácil Difícil é conseguir da alma de uma mãe Tirar essa dor A maldade tem de monte Os pivete andam em bonde Já pensam que são os pá Só porque vendem um pó Saudade quando as crianças brincavam de esconde-esconde Hoje em dia brincam de esconder B.O. Nas comunidades aos 12 anos de idade É comum ver o menor já na função Entram pro crime querendo ser P2C Mas vida do crime é só 2C Cadeia ou caixão Se a vida é o filme o governo é de comédia Eu sou de ação Filme de terror Tô tentando dar um pause Se a vida é o filme pra acabar com o preconceito O racismo é corrupção Vamos viver a espera de um milagre A espera de um milagre A espera de um milagre Pra ficção vocês abrem o olho Mas fecham pra realidade Representando os meus manos do Causa Perdida É ouvinte na voz aí É ouvinte na voz Olhem a situação do nosso país Secreto quem sobrevive é os lobos Filhos da madrugada underground logo Superando o sufoco me chame de louco Mas veja que o hip hop nunca será só um pouco Seguimos na trilha o rap e vamo vivendo Enquanto passa o tempo sempre envolvido desenvolvendo Vim lá do cervezão quem me abençoa é a mãe preta Tia duas glock e a cocaína na gaveta Eu escolhi o papel e a caneta Escrevendo no meu quarto pra ser ouvido outro planeta Mil trotas e mil tretas vagabundo São mil letras e todas tem conteúdo Viemos mostrar a realidade respire fundo Esse é o caos do submundo